alô galera se você não conhece meu novo canal aí ó tá na hora de conhecer o link tá abaixo desse vídeo aqui na descrição desse vídeo aqui lá tem vaquejada cavalgada cultura nordestina aí muito mais aí hein vai lá se inscreva aproveite e se inscreva também hein valeu pro áudio cliques gravações como é doce beijo quando vem da sua boca como é doce beijo quando vem da sua boca dá uma vontade de levar você comigo dá uma vontade de levar você comigo na verdade isso nunca aconteceu é um mundo novo que me apareceu ai eu nem sabia que isso existia um amor tão lindo só você e eu cuida de quem beijo e se ama demais dentro de mim dentro de mim você só você como é doce beijo quando vem da sua boca como é doce beijo quando vem da sua boca como é doce beijo quando vem da sua boca como é doce beijo quando vem da sua boca não dá uma vontade te leva você comigo dá uma vontade te leva você comigo vai voltar pra casa quando vem te esperar se via meu chão me aconchegar ou minha alegria a minha estrela guia chorar comigo porque eu precisar Cuida de quem vem e que se ama demais Dentro de mim, dentro de mim Você, só você Como é doce o beijo quando fez a sua boca Como é doce o beijo quando fez a sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Dá uma vontade de levar você comigo Como é doce o beijo quando fez a sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Dá uma vontade de levar você comigo Dentro de mim, dentro de mim Você, só você Como é doce o beijo quando fez a sua boca Como é doce o beijo quando fez a sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Dá uma vontade de levar você comigo Como é doce o beijo quando fez a sua boca Como é doce o beijo quando fez a sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Dá uma vontade de levar você comigo Música 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 Rubens, som, estudo e gravações e também filmagens. Everybody loves to dance and another's a romance, ooh baby, everybody likes to move on the panel's lovin' on you, ooh baby. Everybody loves to dance and another's a romance, ooh baby, everybody loves to dance and another's a romance, ooh baby. Oh baby, everybody feelin' friends, feelin' sane and long Oh baby, everybody move your feet, you ever want this beat Everybody sing this song, the people have it Everybody move your feet, you ever want this beat Everybody sing this song, the people have it But when the sun goes down, in the night it's time The night is right, to each other's self And then, we want every more again, I need everybody Everybody's lost to them, and the mother's wrong, oh man Oh baby, everybody likes to move, all the friends are lovin' on you Oh baby, everybody move your feet, you ever want this beat Everybody sing this song, the people have it Everybody move your feet, you ever want this beat Everybody sing this song, the people have it But when the sun goes down, in the night it's time Everybody move your feet, you ever want this beat Everybody sing this song, the people have it Everybody sing this song, the people have it Oh baby, everybody sing this song, the people have it Do Sabuji, que também está marcando presença, hein? Olha aí a presença Vamos lá, Tonho A luz da tente guia Com a beleza e as lampezas do farol E esses cintos lá de cima Me avisam que o perigo de chegar No caso, gente, Ipanema Viracema, Itamaracá Como segura e tão vigente Nas mãos abertos sem pra esperar Pois bem, cheguei Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descobrido do setembro Eu vou navegar, eu quero Uma rua me ilumina A clareza e os pílios de cristal Contando as cores nesta vida Colourindo a alegria de chegada Com a brilhagem rupa-tupa É marinha, miga e guarujá Praia vermelha, ilha aberta Os abertos sem pra esperar Pois bem, cheguei Quero ficar bem à vontade Que na verdade eu sou assim Descobrido do setembro E sem prazer navegar Eu quero luz Uma luz é de um dia Que beleza e os campeões De farol E os recíproos lá de cima E a visão de perigo De chegar na Caguzes e Ipanema Viracema, Itamaracá Portão e porto de galinhas Minhas mãos abertas sem pra esperar Pois bem, cheguei Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descobrido do sete mares Navegar eu quero Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vai vir, vai Bella, né Vem lá ber Feliz O que é teu coração? O que é teu coração? Todo mundo Grito e vindo Andas de paixão Do diante do coração Todo mundo Grito e vindo Andas de paixão Respirar, pergunto o amor Mergulhar no ar de mel Uma pétala de flor Frutuando no meu céu Respirar, pergunto o amor Mergulhar no ar de mel Uma pétala de flor Frutuando no meu céu Diga que sou o seu menino Diga que sou o seu amor Diga que sou o seu destino Diga que sou o seu cantor Diga que sou o seu menino Diga que sou o seu amor Diga que sou o seu destino Diga que sou o seu cantor Eu sou o seu cantor Eu sou o seu sol Eu sou todo o seu Eu sou todo o seu Eu sou o seu sol Eu sou todo o seu Eu sou todo o seu No dia do teu coração Tudo o mundo Vindo e vindo Toda que paixão No dia do teu coração Tudo o mundo Vindo e vindo Toda que paixão Respirar-me fundo, amor Mergulhar no mar de mel Uma pétala de flor Flutuando no meu céu Repirar profundo o amor Mergulhar no mar de mel Uma pétala de flor Flutuando no meu céu Diga que sou o seu menino Diga que sou o seu amor Diga que sou o seu destino Diga que sou o seu cantor Diga que sou o seu menino Diga que sou o seu amor Diga que sou o seu destino Diga que sou o seu cantor Eu souしょう, eu sou todo seu, eu sou tudo seu Eu sou seu sol, eu sou sobre o seu Eu sou todo 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 o seu